Salve rapaziada, começando mais um vlog, hoje meio diferente né, muita chuva, chegamos aqui, nem conseguimos filmar nada lá fora, porque tá muita chuva, então medo da câmera dá um pau né, já estamos aqui dentro, falta uma meia hora pra começar o jogo. E aí no meio dessa chuva encontrei a galera aqui ó, da onde que é Jabaquara? Jabaquara, Jabaquara pessoal, Jabaquara também, e essa chuva aí, vai ser foda, vai vir no campo, quanto vai ser? 2x0 tá ótimo, tá bom, tá bom, 2x0 torcendo. Muito bom, tomara que pareça a chuva pra nós ver o jogo. Quais é, porco? O levo, o levo, o levo, o levo, o levo, o levo. O levo, 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 o levo Sabe bem o que vem pela frente, na torreja do prédio danada E o bombeiro da dor da partida, transformando a vontade e vazão Sabe ser verdade, vestido e gostar, e de fato é campeão Tem pesado e tem faça, cria na cante de raça Torcida que canta e brinda, o bom som inteiro inteiro Quem sabe ser brasileiro, você canta a sua vida Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras Se eu não canto meu Palmeiras, minha fé é religião E dale, dale, dale E dale, 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 dale Eu sou da nossa fé E eu não canto meu Palmeiras, minha fé é religião E dale, 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 dale Palmeiras Eu sou da nossa guerra De corpo e alma e coração E vamos, vamos Palmeiras, minha vida é você 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 Gol, caralho 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 Palmeiras, a rocha é guerreira Luta é o vencedor Minha tr çevão Minha tracidade é um tido Curice é o tanto Itali, dale, porco Itali, dale, porco Itali, dale, porco Da, é o porco Itali, dalej, porco Itali, dale, porco Milha, Itali, tackle Segundo tempo rolando, chovendo pra caralho, 2x1 pro Santos, tá foda pra filmar porque tá chovendo muito. Palmeiras, 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 Palmeiras... Final de jogo, acabou o jogo. Final de jogo, vamos pros penas, hein? Tudo que é o nosso perdão, nunca irá se falar. Tudo, tudo, tudo... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto